Olá pessoal, temos uma ótima notícia para vocês hoje. A secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hanna Gassan, informou que o edital do concurso PGE Pará para Servidor será publicado na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, no Diário Oficial. O certame da Procuradoria-Geral do Estado ofertará 24 vagas para nível superior e 12 vagas para nível médio. A banca é o CETAP e a remuneração para cargos de nível superior da área meio da Procuradoria é de R$ 1.799, além da gratificação de nível superior, de 80% em cima desse valor, gratificação por desempenho e auxílio alimentação. Já a remuneração para cargos de nível médio é de R$ 1.257, além de auxílio alimentação e gratificação por desempenho. A taxa de inscrição do concurso será no valor de R$ 48,00 para nível médio e R$ 59,99 para nível superior. O último certame foi constituído de uma prova objetiva para todos os cargos e uma prova de títulos para os candidatos a cargos de nível superior. Então se preparem que nesta segunda o edital será lançado. Até mais!